Ofereço este vídeo aos apoiadores deste canal Jorge Lula Barreto. Ainda não é apoiador? O apoiador pode apoiar mensalmente com qualquer valor a partir de R$ 1,00. Basta clicar no link do Apoia-se aqui embaixo na descrição. É um financiamento coletivo, também chamado de crowdfunding. Deus lhe pague com muita saúde e paz. Disseu, Genuíno e Delúvio foram presos em 15 de novembro de 2013. Joaquim Barbosa foi o primeiro juiz a serviço do golpe a querer refundar a República. Escolheu a data da prisão no dia da proclamação, feriado prolongado, para castigar a família sete dias. Não permitiu sem aberto, mesmo a legislação permitindo. A Globo ficou na porta do presídio, noite e dia. Insuflava os familiares dos presos da Papuda a agredirem os petistas. Também anunciava no Jornal Nacional que haveria rumores de que os presos planejariam uma rebelião contra os petistas presos. A Globo quis matar Disseu, Genuíno e Delúvio. Na primeira visita da família, repórteres da Globo estavam lá. Queriam saber se eles estariam recebendo privilégios que os demais presos não receberiam. Uma lata de feijoada, comprada na cadeia, foi motivo de matéria nos jornais de vez por dias. A Globo chamou de privilégio, escândalo e pediu mais pena. A mídia quis matar Disseu, Genuíno e Delúvio. Genuíno precisava de cuidados médicos. Pediu sem aberto. Recebeu não. Passou mal no presídio. Não permitiram que ele se consultasse como cardiologista. Queriam matar Disseu, Genuíno e Delúvio. Ano de manifestações, ruas cheirando a ódio. A performance de Barbosa que surfa no ódio, nas bombas, na indignação da classe média. Enfim, Disseu conseguiu um emprego num hotel e pediu semiaberto. A Globo protestou. Exigia que ele permanecesse preso. Fizeram campanha para que ele não pudesse aceitar o emprego. Protestaram o suposto salário que ele receberia. Até um ator, com rolos de revistas vejas amarrados na cintura, arrumaram para forjar. Um homem bomba invade o hotel e faz refém. Nos helicópteros da Globo, o repórter dizia, O terrorista está no décimo terceiro andar. Este hotel que pregou o mensaleiro José de Seu. Sem provas. Sem crimes comprovados. Com desculpas esfarrapadas de literatura jurídica. Domínio do fato. Delação de gente da baixeza de um Roberto Jefferson. Prenderam três homens que a justiça declarou inocentes. Quinze anos depois de aberta a investigação. Eles renunciaram ao seus mandatos. E mesmo assim, Barbosa, o primeiro juiz ladrão deste copo, puxou o caso para o seu colo, para que na última instância, o direito à defesa já começasse a ser prejudicado. Sem ter acusação que valesse a penação, inventou a tese de formação de quadrilha. Não aceitava embargos que protestassem contra a sua criminosa tese. Sua tese caiu. O delito que sobrou do processo garantia semiaberto aos apenados. Barbosa, dono da caneta da sentença, pesou toda a sua mão corrupta e decretou prisão sem direitos. A Globo apoiou toda a delinquência de Barbosa porque já haviam combinado o show de horrores penais. Barbosa escolheu a dedo o pior juiz de execução penal que ele poderia escolher. Aplicou multas milionárias que nenhum deles teria condições de pagar. A Globo inventava a irregularidade no presídio como uso de celulares para que o direito ao semiaberto nem fosse discutido. Antes de Moro, os Estados Unidos já tinham comprado Barbosa. Antes, na Lava Jato, o Mensalão foi o primeiro Luffer no Brasil. Disseu, Januíno e Delúvio foram inocentados porque contra eles nunca houve prova. Januíno, saindo daquele sobradinho do BNH, rodeado pelos filhos, sua família simples, mostrava que a justiça importada do Departamento de Estado norte-americano era imunda, injusta, delinquente, desonesta e perversa. Joaquim Barbosa foi o primeiro juiz lixo de um golpe que começou lá no Mensalão. comprou um apartamento num offshore do Panamá, perversa, assim que prendeu os nomes mais fortes do PT. Desde que o PT foi eleito, em 2002, o golpe já enriqueceu muitos juízes e promotores corruptos. Tirou dos melhores políticos desse país o direito de fazerem política. Deu a política nas mãos de pistoleiros, traficantes, fundamentalistas e genocidas. Lula ainda luta pelo direito de derrubar todos os processos patifes que Dallagnol inventou sobre ele, sua esposa e seus filhos. Não faltam provas de que Dallagnol é um promotor ladrão que a Lava Jato é uma quadrilha que a patifaria de Curitiba roubou dois bilhões de reais e sumiu com o dinheiro. Não faltam sinais de que o CNJ está acobertando uma organização criminosa. Lula será inocentado, mas para fazer justiça no Brasil, para limpar as instituições brasileiras dos juristas corruptos, inocentar Lula, Dirceu, Genuíno e todos os petistas vítimas de Lofé, não basta. Lofé é a pré-meditação de um genocídio. Dirceu, Genuíno e Delubio foram presos em 15 de novembro de 2013. Texto de Malu Aires. Para quem não sabe, Malu Aires é escritora, artista, compositora e intérprete. Vive em Belo Horizonte desde 1996, mas nasceu em São Paulo, capital. Você também gosta da Malu Aires? Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal, Jorge Lula Barreto, e ative o sininho para receber notificações. Dois vídeos novos, curtos, todos os dias, um pela manhã e outro à tarde. Uma live semanal, todas as quintas-feiras, das 19h às 20h. Política, literatura, música, espiritualidade, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado, com uma própria vida. Obrigado pela força.